Olá, estamos começando o programa Consumo em Pauta e hoje vamos falar do método de pagamento recorrente. Com certeza você já faz uso dele, adotado por diversas empresas de serviços, como extremos, academias e escolas. Mas quais as vantagens e as desvantagens do pagamento recorrente ao consumidor? Esse é um dos temas, um dos assuntos, aliás, que vamos conversar com Leandro Escalabrim. Ele é CEO da SWA, uma empresa que oferece soluções para otimizar as operações das instituições de ensino. O Leandro já está aqui com a gente de forma online, vamos conversar com ele. Seja bem-vindo, Leandro, ao programa Consumo em Pauta. Obrigado, Angela, pelo convite de estar participando aqui, trazendo algumas informações da qual a gente tem analisado, adquirido ao longo desses 17 anos, atuando aqui no setor de educação a nível nacional, que nos permite ter um pouquinho de entendimento de como funciona e trazer algumas informações importantes para ir a tomar decisões e ajudar também as instituições de ensino nas melhores práticas, para que garantir a sua receita, a sua mensalidade e a sua longevidade dos seus negócios. E pagamento recorrente vem sendo muito utilizado na área educacional, pelas escolas de todos os níveis. Explica para a gente o que é e quais os locais que pode ser empregado o pagamento recorrente. Então, vamos começar. O que é um pagamento recorrente? Pagamento recorrente é toda aquela prestação de serviço que ela é de forma mensal contínua. Então, ao longo do tempo, o Brasil é um dos primeiros a serem adotados. Isso veio já do mercado internacional. Então, onde que no passado o setor de serviço, você pagava uma taxa. O próprio Microsoft, por exemplo, que é uma das empresas que nós usamos há muitos anos. No passado, nós comprávamos uma licença vitalícia. Hoje, se você for pegar pelo próprio Office, o Office, o Office, o Office, o Excel que a gente usa, a gente paga isso por ano. Então, essa é uma recorrência. Em vez de você fazer uma venda só, você faz isso de recorrente. Tinha outro software, por exemplo, que também vendia licença, hoje passaram por essa venda recorrente. Então, venda recorrente é algo que é uma prestação de serviço contínua, que ao invés de você cobrar uma vez só, você vai cobrando todo mês ou anual uma prestação de serviço. E no setor de educação, que é uma prestação de serviço, ele também é um serviço recorrente. E aí, hoje, um dos maiores desafios da recorrência é garantir o recebimento disso. E aí, hoje, nós temos vários métodos de fazer, porque ou faz a impressão do boleto do mês, ou você passa o cartão de crédito, ou você faz um Pix. Então, isso tem várias formas. Mas, resumindo, a venda recorrente é uma prestação de serviço contínua, aonde que todo mês, ou todo trimestre, semestre, ou anualmente, você vai receber por aquela prestação de serviço. Ela é recorrente. E o consumidor vai pagar por ela utilizando um meio de pagamento. Você falou aí boleto, cartão de crédito, carnê. Hoje, qual seria o mais utilizado? Qual o meio de pagamento que vem sendo mais utilizado para pagamento recorrente? Hoje, todos os meios estão sendo utilizados. Mas o que dá mais confiabilidade e comodidade é o cartão de crédito. Que é aquilo quando você vai fazer uma compra no Netflix, quando você vai fazer uma conta, você vai contratar um serviço, principalmente na área de mídia, como Netflix, Prime, entre outros, vai lá e cadastra o seu cartão. Então, qual é a diferença da recorrência com a compra? A compra, por exemplo, eu vou lá e pago. Quanto custa a Netflix ou a tua faculdade no ano? Ah, vamos dizer que eu pago R$500, então a minha faculdade custa R$6.000, a matrícula, o contrato. Então, a compra parcelada, eu vou alocar do meu cartão de crédito R$6.000. A compra recorrente, ela não aloca, ela lança no seu cartão todo mês a compra. Então, sem ocupar o crédito que você tem naquele cartão. Então, você cadastra o teu cartão, igual você fala na Netflix, você pode fazer isso na faculdade também. E aí, todo início do mês, a faculdade vai lá e debita a mensalidade no seu cartão de crédito, de uma forma, ou no débito também, de uma forma que o aluno não precisa mais ir lá imprimir, ou o pai, esse boleto e pagar. Não, ele já debita automáticamente no cartão. Então, hoje pode ser, você pode imprimir o boleto, o Pix, mas o cartão é a forma mais cômoda, porque isso é feito de forma automática. E existe uma garantia maior também para quem está prestando o serviço, por quê? Porque a debitora do cartão, o cartão dá garantia de recebimento. Então, isso gera uma comodidade ainda maior para quem está prestando o serviço. E para o cidadão também, porque ele não corre o risco de cair, de esquecer de pagar, de cair na implência, em razão, com boleto ou carnê. O cartão facilita ele nesse sentido também. É porque, assim, eu particularmente, por exemplo, na gestão financeira, eu coloco tudo isso de forma automática. Até uma conta de energia elétrica, uma conta de água, você vai colocando os seus serviços também. Então, você não precisa se preocupar, hoje é dia de pagar boleto ou dia de pagar contas. Você vai se preocupar com uma fatura só, que é a fatura do seu cartão. Então, às vezes, e isso gera uma comodidade para todo mundo, para não perder também, inclusive, assim, porque quem paga em pontualidade o serviço, as empresas têm colocado um desconto bom. Então, às vezes, você perde, se esquece de pagar, ou não consegue pagar aquela transação, aquele dia, você perde desconto. E aí, na automação, na recorrência, o próprio sistema vai cuidar disso, a própria automação vai cuidar disso e vai ligar no seu cartão. Então, você já sabe que, naquele dia, no vencimento da fatura do cartão, vai ter a mensalidade do colégio ou das empresas, dos serviços que foi contratado. Mas você precisa se preocupar que tem que ir lá e pagar aquele boleto. Você só vai pagar uma fatura só, que é o cartão. Então, gera uma comodidade para todo mundo, tanto para quem está prestando o serviço, quanto também para quem tem que fazer a questão do pagamento. E tem taxa. Por exemplo, se eu resolvo usar o cartão de crédito para fazer meus pagamentos recorrentes, o cartão me cobra alguma taxa disso? Ou a empresa que está usando, que eu estou pagando, vai me cobrar alguma taxa? Ou é um serviço completamente isento, ele é gratuito? Para o consumidor final, é um serviço totalmente isento e gratuito. Ele não vai ter custo nenhum. Ele só precisa cadastrar o cartão dele dentro da empresa, igual ele faz lá no Netflix ou qualquer outro serviço que ele contrata. E automaticamente isso não tem custo nenhum. Automaticamente as próprias plataformas já vão lançando isso no seu cartão e ele só vai ter o extrato daquilo que está acontecendo. E a parte legal também é a seguinte, ele pode também contestar isso. Então ele também, não é porque debitou, o consumidor final também tem todas as garantias de controle, de gestão, isso aqui, né? Então ele pode questionar, inclusive, algum lançamento. Então é um método hoje já bem consolidado e totalmente seguro. E você colocou aí que ele pode ficar, o consumidor pode ficar tranquilo porque aquele valor que ele vai pagar anual e foi parcelado por meses não vai comprometer o limite dele do cartão de crédito. Mês a mês, somente o valor mês a mês é que vai comprometer o limite do cartão dele. Isso mesmo. Se ele fizer uma compra, aí sim. Então ele está comprando uma matrícula de 12 meses, por exemplo, se fosse R$500 por mês, daria R$6.000. Ele aloca, então a compra aloca o limite de crédito. E essa que é a diferença. Então quando eu compro, eu aloco R$6.000. Quando eu trabalho a recorrência, eu não aloco R$6.000. Ele vai lançando R$500 por mês, todo mês, conforme vence a fatura. Então, e a parte legal disso é, por exemplo, assim, eu vou pensar que é o meu melhor dia útil de pagamento da minha fatura de compra é no dia 6 ou no dia 7. Então quando ele lança para a faculdade, ele está recebendo no dia 6 ou 7, por exemplo, agora desse mês de novembro. Mas se é o melhor dia de compra e a vencimento dessa fatura vai ser só em dezembro, ele vai pagar essa mensagem da sua em dezembro. Então, conforme o melhor dia de compra da fatura versus o dia de vencimento da recorrência, ele pode ganhar ainda mais 30 dias para frente para pagar aquela parcela do serviço que está sendo prestado. Sem acréscimo nenhum. Sem acréscimo nenhum. Tá, entendi. Agora ele precisa tomar cuidado que quando a gente fala em serviço de recorrência, a gente está tendo de água, luz, telefone também, são serviços de recorrência que você paga todo mês. Mas se você colocar no cartão de crédito, me parece que tem taxas para esse tipo de serviço. Então, acho que o consumidor deve olhar o seu, falar com o seu banco antes de colocar isso. É, no cartão de crédito, no caso, nas faturas de consumo, agora eu fiquei na dúvida com essa sua pergunta, Ângela. Mas no setor de educação, que é o serviço que nós prestamos, não tem nenhuma taxa adicional. Ele é como se fosse uma compra que ele está fazendo, só que ao invés de fazer uma compra, nós fazemos isso. Você falou aí sobre a facilidade que isso para o consumidor, que ele tem como vantagem, primeiro, não esquecer de pagar a fatura, pagar ela no dia do vencimento, e aí ele não corre o risco de pagar os juros sobre aquele valor. Para ele, realmente, se uma empresa oferece essa possibilidade de fazer pagamento pelo meio de recorrente, ele deve realmente aceitar? Qual a sua opinião sobre isso? Depende muito da estratégia. Acho que hoje as empresas, elas trazem uma série de benefícios para quem usa serviços A, B e C. No meu caso, por exemplo, eu gosto de usar o cartão que, para mim, facilita a minha gestão financeira de final do mês a ontem, que eu estou para fazer o meu olhar, a minha análise financeira pessoal. E eu também uso essas compras porque acabam gerando milhas para mim viajar de férias de final do ano. Então, normalmente, eu tenho um consumo recorrente de cartão que me permite, por exemplo, as passagens aéreas de férias da minha família, eu sempre compro com os custos do cartão. Então, como para mim, todas as contas que eu pago no cartão não gera taxa para mim, se eu pagar a ser em dinheiro ou em boleto ou em cartão, para mim, o valor é o mesmo, então, eu prefiro pagar com o cartão porque, no final do ano, eu consigo compilar essas milhas e ter uma viagem de férias como benefício. Então, depende muito da estratégia de cada um. Eu conheço, por exemplo, pessoas que gostam de pagar sempre no dinheiro para não ter a fatura do cartão. Então, Ângela, depende muito de como cada um faz a sua gestão financeira. Então, assim, porque quando eu pago no dinheiro, olhando para mim, fica difícil eu fazer essa histórica de consumo e análise financeira no futuro. Quando eu pago no cartão, como eu tenho todo o meu histórico de custos, eu consigo, no final do ano, fazer análises de educação, quanto eu gasto em viagem, quanto eu gasto em mercado, quanto eu gasto em outras coisas, que para mim é muito importante na minha gestão financeira pessoal para fazer esse controle. Então, assim, depende muito da estratégia de cada um. Eu, particularmente, gosto do cartão. Agora, qual o cuidado que eu devo ter ao usar o pagamento de recorrência? Por exemplo, com o cartão de crédito. É interessante eu pegar um cartão virtual ou usar o cartão que eu uso no dia a dia. Eu fico pensando nessa questão para não cair em golpes. Do meu cartão está aí, o número do meu cartão está aí, viajando para lá e para cá, e, de repente, eu posso ter alguns lançamentos lá que não são meus realmente. Qual a dica que você daria aí de cuidados? É, eu vou até falar normalmente como que eu trabalho, como que eu gosto. Então, assim, quando tem alguns... São sites confiáveis, então são empresas consolidadas, empresas que eu conheço, sabe? Eu até uso o meu cartão físico. Mas hoje todos os bancos dos seus aplicativos fornecem o cartão virtual. Então, se é um fornecedor que eu tenho dúvidas ou eu não conheço muito, aí eu uso o meu cartão virtual, porque daí eu consigo liberar e bloquear ele conforme eu preciso. Então, ó, vou liberar ele agora para fazer essa compra. Então, logo, se esse meu cartão for copiado, ou clonado, ou roubado, e como é que funciona? As empresas, quando elas têm um meio de pagamento, ela acaba, ela tem um cofre, o Banco Central hoje, ele exige, isso existe uma segurança muito grande, do cofre, que é onde ele guarda os dados do seu cartão. Então, são só empresas consolidadas, registradas, tudo certinho. Existe uma segurança muito grande hoje em função do Banco Central em fazer essa gestão, que é um cofre mesmo, que é homologado pelo banco. Só que, às vezes, você não sabe, quando você está fazendo uma compra online, se é uma empresa que você não conhece, às vezes você está caindo ali, ela não tratou todas as itens de segurança, aí de você passar o seu cartão e lá, e ali no meio pode ser que alguém pôr no seu cartão. Então, aí quando eu tenho dúvidas sobre esse negócio, eu uso um cartão virtual. E aí, porque eu consigo liberar e bloquear. Agora, se é uma gestão de ensino, que é onde é um cliente consolidado, onde eu conheço, tanto faz. Eu, praticamente, uso o meu próprio cartão físico. Mas, se você estiver na dúvida, use o cartão virtual, porque daí você vai lá, libera, fez a compra, bloqueou. E aí, se esse cartão for, por algum motivo, copiado, clonado, você não vai sofrer nenhuma... Você não vai ter aí desgastes futuros aí, tentando resgatar algumas compras indevidas. Então, resumindo, se você é uma empresa confiável, pode passar o seu cartão físico. Se tem dúvida, passa o seu cartão virtual, porque daí você resolve todos os seus problemas no futuro. E aí, você hoje tem lá, todos os internet banks permitem, você está gerando esses cartões virtuais. Alguns, ele cria sempre o mesmo, vai liberando, vai bloqueando e liberando, e alguns, a cada compra, geram um cartão novo. Então, daí você pode... Você foge totalmente do risco, por exemplo, de não sofrer algumas incidências. E detalhe, às vezes, hoje, uma grande preocupação do consumidor é passei o meu cartão aqui e eu não consigo mais cancelar. Eu já tive esse problema. Então, quando eu sei que tem empresas que eu tenho dificuldade de cancelar, aí eu já era um cartão virtual, porque o dia que não quiser mais, eu vou lá e bloqueio o cartão e está tudo bem. Então, você não precisa mais se incomodar. Então, o cartão virtual, ele é... Se você está com dúvida, use ele, porque ele vai resolver muitos dos seus problemas. E ele tem, como você disse, tem aquele de uso limitado, que dá, sei lá, 24 horas, 48 horas no máximo para usar, e tem aquele que pode ser debitado, usado todos os meses, além do cartão normal. Você tem o cartão virtual, que é justamente para essa área de pagamentos recorrente, que ele é o mesmo para todo mês, todo mês é debitado naquele valor, é lançado naquele cartão. claro que vem tudo numa fatura só. Aí você falou aí sobre cancelamento, quer dizer, se eu, de repente, o interesse é de usar o cartão virtual, é porque se, de repente, eu quiser cancelar aquele serviço, eu cancelo o pagamento via cartão, que facilita bastante. É isso? É isso mesmo. Porque, tecnicamente, hoje a legislação é, se o seu serviço falou de pagar, ele para de continuar. E aí, isso no teu contrato de serviço já tem isso. Então, porque normalmente as empresas de serviço de recorrência, você paga e você não usa para pagar. E aí, como você paga para usar, se você não pagou, o próximo mês já é cancelado. Então, você nem tem uma dívida, você já, você está tudo, está tudo sanado. Sobramente, o serviço, ele é cancelado e está tudo bem. Então, eu, praticamente, tenho usado dessa forma. Às vezes, por exemplo, quando eu faço assinatura de streaming, por exemplo, né? Esses dias, eu queria cancelar um streaming e eu não conseguia encontrar um lugar. Então, eu fui lá e só, coloquei o cartão e está tudo bem, né? Está tudo bem. Agora, para o serviço de educação, não dá para a gente usar esse conselho, né? De cancelar. Isso não dá, porque o que acontece? Em torno de educação, quando você faz uma matrícula, você já assina um contrato de prestação de serviço, ou de seis meses ou de doze meses. Então, esse contrato, ele já é, ele é uma prestação de serviço já que vai ter que ir até o fim. Então, se você cancelar a recorrência, você não vai ter o pagamento. Então, o teu contrato lá está vigente. Então, é diferente de algum, então, o serviço, assim, tem que tomar cuidado como é que você está contratando serviço. Se tem que ser serviço de streaming, por exemplo, você contrata ele mensal. Então, ele é um contrato mensal. Então, a cada mês, eu vou lá, pago o teu consumo. Alguns serviços, como no caso, o setor de educação, você faz um contrato semestral ou anual. Então, você já tem um compromisso financeiro de pagar com aquilo. Então, você cancelando a tua recorrência do cartão, aquele contrato vai estar ativo. E aí, você tem uma dívida ali, você vai ter que sanar depois, ou por, se você cancelou o cartão, vai ter que pagar lá, ou por boleto, ou por, aí, no outro meio de pagamento, de acordo, você vai negociar com a instituição de ensino, que seja melhor para você e mais aderente. E gostei de deixar a dica aí, olhar o tempo de contrato, né, para você poder cancelar. Se o contrato for mensal, ok, você pode cancelar pelo cartão e acabou o serviço. Agora, se esse contrato for com um tempo maior, você precisa tomar cuidado antes de fazer o cancelamento do cartão, né, gostei dessa coisa. É que assim, antes de derrubar, porque, quando você dá um, quando todo serviço de contrato lá, tem um aceite. Qualquer coisa que você faz. Poucas pessoas lerem, dão uma olhada no que está lá. Então, tem que tomar muito cuidado com esse aceite, porque esse aceite, ele não é só um aceite. Quando você fala assim, aceita usar tal serviço e você coloca teu cartão ou meio de pagamento, ele é um contrato digital reconhecido juridicamente. E tem muitas pessoas hoje, e às vezes, falando de mim mesmo, às vezes eu aceito lá, a gente não fica lendo tudo isso, só que tem que tomar muito cuidado, porque nesse contrato aí quer dizendo como é que você está comprando e como é que são as suas formas de pagamento. Tá. Ou seja, são muito boas dicas, Leandro. O pagamento, esse meio, o pagamento recorrente está aí, está sendo usado em vários tipos de serviço, mas fica a dica para o cidadão, algumas dicas legais aqui para o cidadão é que ele facilita a vida do consumidor, não deixa o consumidor cair na adimplência e possibilita, inclusive, facilita, inclusive, o cancelamento desde que ele tenha cuidado de ver por quanto tempo que ele fez aquele contrato. Ou seja, é uma forma, um meio de pagamento que o consumidor deve olhar com carinho para o dia a dia dele, não? Isso. Assim, mas o consumidor também tem que tomar cuidado com os seus limites financeiros, tá? Ele é um... Todo instrumento de facilitação na área financeira, ele tem um... Desde que bem ingerido, ele é bom. O cartão de crédito, ele é bom desde que você deixe nos seus limites financeiros, porque também se você não conseguir extrapolar a sua capacidade de pagamento, esse cartão, ele não é uma boa opção, porque daí o que acontece? Ele entra em taxas de juros muito altos, que é um dos problemas hoje da população brasileira na qual ela não tem o hábito de fazer a sua gestão financeira. Então, o cartão de crédito, ele é muito bom desde que bem... É onde você tem uma boa gestão financeira da sua capacidade. Quanto que eu posso gastar no cartão? E para quem está prestando serviço, ele é bom porque é uma receita garantida, porque a partir do momento que o cartão aprovar, existe uma garantia de recebimento, mesmo que a pessoa não pagar a fatura do cartão, porque a bandeira garante o recebimento. E aí o cliente passa de venda para a bandeira. Então, o cartão de crédito hoje, ele é um instrumento muito bom, desde que bem ingerido das duas partes. Então, se você tiver uma boa gestão, a quanto que pode ser a minha fatura? A minha fatura pode ser mil reais, dois mil reais, três mil reais, nunca ultrapasse, porque a partir do momento que você passar isso aí, se você não pagar a sua fatura na íntegra, aí você começa a ter um problema financeiro, porque daí começa a fatura do mês, do próximo mês, mais o residual do mês anterior. e isso vai gerando uma bola, uma bola de neve que pode ser que você tenha problemas financeiros. Então, e aí todos os benefícios que você tem usando o cartão de crédito, ele passa a ser negativo. Então, ele é um instrumento assim, Angela, bem ingerido pelas duas partes, hoje é um bom instrumento. mas se você não tiver uma boa gestão, ele pode ser, ele pode te levar também num caminho meio complicado aí, dentro da sua análise, da sua gestão financeira. Então, fica aí, mais uma dica do Leandro. Leandro, a gente vai terminar agora o nosso bate-papo aqui, eu queria te agradecer muito por esse encontro, por todas essas explicações, que elas serão muito, muito úteis para os nossos leitores e ouvintes aqui. Obrigado, Angela, e fico à disposição para sempre que a gente puder compartilhar um pouquinho das informações aqui do nosso dia a dia, fico à disposição de vocês. Obrigada. A gente termina aqui, então, o programa Consumo em Pauta, conversamos hoje com o Leandro Escalabrinha, ele é CEO da SWA, uma empresa que oferece soluções para otimizar as operações das instituições de ensino. E a gente volta na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto